Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o Marcelo Apontes fazendo mais um vídeo de Free Fire, galera, aqui para o nosso canal, que sempre está trazendo as novidades, né galera? Lembrando que hoje é dia 23 de outubro, mano, acabou de dar meia-noite, meia-noite e meia agora aqui na minha cidade, e a gente vai estar fazendo aqui o vídeo, cara, eu entrei rapidinho aqui no Free Fire, cara, só para fazer o vídeo e mostrar aqui para vocês o que chegou aqui hoje, mano, que está valendo essa promoção para a semana. Você já viu aí no título do que se trata, né? Essa nova skin aí e tal, que chegou, cara, que skin bonita, mano, estou entrando aqui, vou mostrar para vocês o banner, vou tentar explicar aqui mais ou menos para vocês como é que funciona isso aqui, tá beleza? Então, vamos fazer o seguinte, cara, vamos entrar aqui no banner, vamos ver aqui, ó, é o Royale Especial, vocês lembram que semana passada teve o Royale Especial da Shani, né? E agora veio esse Royale Especial de Halloween, onde todos os itens são permanentes, cara, ou seja, tudo que você pega ali vai ser para sempre, mano, não vai ter aquele negócio de 24 horas, 3 dias ou 7 dias, ele é permanente mesmo. E esse evento, ele vai do dia 23 até o dia 29 de outubro, é a data desse evento, tá? Para você estar fazendo isso. A partir de 99, agora eu não sei se esse a partir de 99, quer dizer que a cada giro ele vai aumentar, que eu acho que é isso que vai acontecer, cada giro ele vai aumentando, tá? Ou você gira logo de monte, já já a gente vai ver como é que funciona isso, tá beleza? Vamos fechar aqui, vamos ver aqui, ó, faltam 3 dias, mano, apenas 3 dias para o grande evento aí de Halloween do dia 26 de outubro, doces ou travessuras, né? Onde vai ter a chance aí de dropar no final da partida a skin do cachorrinho aqui do Homem de Ferro, vai voltar aquele modo cabeça de abóbora, não sei se vocês lembram que no modo avançado eu fiz uns vídeos aí, talvez eu vou deixar no card aí, linkado aqui na parte de cima aqui, ó, só você clicar para assistir o vídeo, como que funciona esse modo de abóbora, cabeça de abóbora, tá? Vai ter o desconto de 40% no sorte royale, tá? Provavelmente com exceção da incubadora, mas eu acho que todos os outros vão estar aí com desconto, além de você vai estar ganhando aí, né, 3 cartões de experiência, level máximo de 200%, 3 cartões de 200 ouro e 3 cartões de fragmentos de memórias da Shani, mano, muito bacana, faltam 3 dias, né? E a recarga de Halloween, mano, vai ainda até o dia 25 de outubro, recarregando um diamante, você ganha aqui a cabecinha, 5, 500 diamantes, você ganha 5 vouchers aqui do Royale Especial, né, que é o Royale Esqueleto Maligno e mil diamantes, você ganha a skin do carro, mano, muito da hora, hein, esse carro, esse jipe aí tá show de bola. Faça o pré-registro e ganhe, né, que se você ainda não fez, é só você entrar lá na parte de eventos, clicar no pré-registro pra você ganhar essa cabeça horrível aqui. Vamos mais pra frente, galera, e vamos ver então aqui o Royale Especial, aqui o sorte royale, vamos entrar aqui nele, É esse Royale aqui, mano, que tem, deixa eu só pular essa animação, ele tá aqui, ó, Royale Especial, aqui embaixo, tá? Você vem aqui, ó, e tá aqui o Royale Especial, vamos ver o que que tem aqui dentro, mano. Eu acho que não vai aumentar esse valor, porque se você girar 10 vezes, é 999, 990, mano. Então é possível que não aumente, né, eu acho que não, já já a gente vai fazer o teste. Vamos ver aqui o que que vem aqui dentro, mano, vem esse pacote aqui, que é o pacote do Homem Gengibre, né, que tem a cabeça, que você pode usar só a cabeça separada, ó, também tem o peitoral. Esse peitoral, mano, se você analisar bem, parece com a skin do Homem de Ferro, né, olha só que legal. Tem a calça, a calça também eu achei mais ou menos, mano, esse pacote ele é todo mais ou menos, cara, eu não achei ele lá essas coisas não, mano, entendeu? Mais ou menos, mas é bom ter, né, pra deixar a conta mais rara, né? Além do pacote vem a prancha Noite Estrelado, vem aqui um paraquedas do touro, né, pra quem tem signo de touro, vem a botas amarelo, né, subindo o Himalaya ali, vem a prancha Temporada de Amor, o capacete, pra quem ainda não tem, eu já tenho ele, essa calça aqui eu acho muito bacana, ela é a calça vermelha, eu tenho na minha conta secundária, eu tenho ela, vem pras meninas aí, ó, vem o uniforme violeta, vem ele completo, vem essa camisetinha, né, e aqui é a sainha dele, tá? E vem também esse sapato aqui, aniquilador, vem esse paraquedas aqui, ó, da caveira, é, a saia curta vermelha, é, o, a bota do Homem de Ferro, que é, que é pra você usar junto com aquela skin lá da máscara de ferro, cadê a skin dela, cadê? Eixi, nem tem aqui a skin, tá? A camisa molhada, essa camisa, mano, eu acho muito bacana, eu acho que a Garena teria que dar um jeito nela, velho, e colocar ela pra ela esconder colete, velho, porque é uma camisa tão bacana, que você pega o colete, coloca, e cobre esse efeito aqui dos peitos do cara, mano, que é o mais top, entendeu? A sainha aqui da estudante, saia curta amarela, vem a calça marrom, então são vários itens aqui, cara, eu não vou falar todos um por um, não, mas são vários, olha essa calça, mano, que louco, tem uns olhos ali do meu pai, então são vários itens que tem aqui dentro, sendo que eles, né, são todos permanentes, e aqui dentro não tem cartão de ouro, ticket, aqueles cartãozinhos de radar, cartãozinho de dobro ponto, tô sonhando com esse cartão de dobro ponto, galera, ainda não tô sabendo, sei que no servidor do Vietnã, parece que lá já chegou o cartão dobro ponto, tá? Pra nós aqui ainda sem notícias, né? Então, galera, isso aqui é o que tá aqui de diferente. Deixa eu só voltar aqui, galera, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui diferente aqui no evento aqui, ó, aqui faltam três dias, eles trocaram, isso aqui, mano, parece ser uma mochila também, eu fiquei, eu acho que deve ser uma mochila isso aqui, tá? Abra cadáver, bababá, aqui trocar, eu já troquei por tudo que eu tinha direito, isso aqui, mano, é uma prancha mesmo, tá? Eu entrei no servidor, se não me engano, acho que foi da Tailândia, eles já estão usando lá, eles pegaram, porque lá eles trocam por um outro tokenzinho que troca no final da partida, eles conseguiram trocar, então eles ganharam isso aqui de graça também lá, já tem gente usando, tá? A cabeça que já tá recarga, aqui, mano, eu fiz a recarga, deixa eu pegar esse bagulho aqui, ó. Eu fiz, galera, a recarga especialmente pra girar aqui pra vocês, tá? E é acumulativo, cara, pro Jeep, então se eu recarregar mais 380, 390 diamantes, eu pego a skin do Jeep, mano, isso aqui até o dia 25, cara. Vamos ver aí, quem sabe a gente consegue até lá, né, mano? Então vamos trampar aí pra ver se a gente consegue. Mas vamos pro que a gente veio fazer aqui no vídeo, que é ir aqui no Sorte Royale aqui, vamos rolar, girar esse Royale especial, ó. Tem muita gente, cara, que eu tô vendo, tá aparecendo aqui embaixo, aqui na primeira página aqui, ó, aparece, ó. Aqui apareceu já várias pessoas que conseguiram ganhar aí aquele bonequinho, então parece que tá fácil, mano. Olha, é o G de MSD, recebeu Pedra da Evolução na Roda da Sorte. Será que é o G de Mê, mano? Parece, hein? O Nick tá bem parecido ali. Vamos ver se vai aparecer alguém aqui que ganhou o bonequinho? Se ganhou, eu vou lá rodar agora, deixa eu ver. Vamos ver aí. Trepão 66, recebeu o pacote Arautos do Submundo. É, mano, vamos girar lá de qualquer jeito e vamos ver se a gente consegue pegar esse bonequinho ali, né? Vamos ver aqui, Royale especial. Vamos abrir aqui, a gente vai querer, ele tá em busca desse aqui, mano. Vou lá dar uma girada. Ai, meu Deus do céu, lá vai o meu diamante. Ai, simbora. Vamos lá, galera. Deixa o like aí, pelo menos, pra ajudar o vídeo, cara. Tá, vale a pena. Eita, porra. Ah, será que vai ser de primeira? Não. Eita, Cacilda. Eita, nossa senhora. Cara, é o segundo Royale especial. Aquele primeiro Royale especial da Shani. Eu ganhei em primeiro também, eu vou deixar o link aí no card. E agora, mano, de novo em primeiro. Nossa senhora, menino do céu. Vou fazer até uma partidazinha rapidinha aqui. Mano do céu, com um giro. Ah, não, velho. Não acredito. Como diria o Ferreper? É só vamos. Olha só, cara. Caraca, meu filho. Olha só. Já tá ele aqui doido. Olha. E não abriu ainda nenhum novo modo, mano. Então vamos no modo permuda aqui clássico, né? Claro, não sou pro play pra me jogar o outro. Então vamos pôr aqui meus scanners. Eu tenho 11 radars. Galera, eu vou fazer melhor, mano. Eu vou mostrar aqui. Pra quem assistiu a gameplay toda, vai ver pra que serve esse outro token de recompensa, mano. Teve gente que falou, ah, isso aí não serve pra nada. Eu vou mostrar pra vocês pra que serve esse... Calma aí, mano. Falta eu colocar a mochila. Pra que serve aquele token de recompensa? A gente ganhava ele. Não sei se ainda tá ganhando. Deixa eu pôr aqui minha mochila. Cadê a mochila, 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 mochila. Vamos pôr aqui todo temático. Aí, mano, o tanto de mochilinha que eu tenho. Vamos pôr essa aqui, né? Claro. Vamos lá. Muita gente tava falando. A gente ganha ele aqui, ó. Você vem aqui nas suas missões. Deixa eu coletar aqui, ó. E tava ganhando ele aqui no 80. Quando chegava no 80, você ganhava ele. Agora eu não sei qual que vai dar. Tá faltando três horas aqui pra girar ele. E quando vinha... Olha, mano. Fomos um pilho aqui, pá. Beleza. Quando chegava aqui, ganhava ele aqui. Só que ele não é um token. Ele é uma espécie de radar, tá? Ele é um radar que mostra os inimigos. Esse aqui, ó. Você pode ver que tem dois, né? É esse aqui que eu ganhei ali. Eu vou mostrar pra vocês. Eles ainda não atualizaram ali o ícone dele. Mas na partida eu acho que vai dar de ver legal, cara. Eu não vou nem editar, mano, esse vídeo aqui. Eu vou pôr ele diretão. Porque é pra ir mais rápido, né? Senão... Senão a concorrência posta os vídeos primeiro aí. E a gente não ganha visualização. Então deixa o like aí. Compartilha o vídeo pra tá ajudando a gente aí. Pra gente, assim que sair mais novidade, a gente trazer aqui rapidinho pra vocês, né? E mostrando aí que nem eu coloquei... Coloquei crédito aí, mano. Pra gente poder ver e tentar pegar ali. E conseguimos pegar, né? Então dá essa força aí pra gente, beleza? Mano, meu emulador tá meio bugado aí. Não demora? Ah, velho. Bugou meu emulador, mano. Não tô conseguindo clicar. Deixa eu ver aqui. O que que deu aqui? Dá aqui, ó. É esse aqui? Deixa eu ver. Aí, beleza. Agora sim. É. Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aí, mano. Vamos entrar na partida agora. E vamos ver aqui o que que deu aqui. Vamos ver como é que é essa skin lá na partida, tá? E eu vou mostrar pra vocês aquele radar novo ali. Tá aqui. Ué, apareceu isso aqui? O que que é isso aqui? Eu tirei isso aqui, mano. Eu não coloquei isso aqui. Tá, vou ativar ele. Ó, toque de recompensa. Mano, eu não acredito. Eles bugaram aquele meu bagulho? Será? Eu acho que sim, hein? Eu acho que aquele radar não vai estar funcionando. Acho que eles colocaram o mesmo toque de recompensa ali, hein? Deixa eu cair bem pra cá. Vou tentar cair um mais longe desses caras. Vixe, eu tô indo pra onde tem mais gente mesmo. Quer ver quanta gente tá indo ali? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não tem, não. Olha, mano. A skin que da hora. Tem só um caindo lá em cima. Ah, velho. Provavelmente... Ah, vixe. Nossa. Eu ultimamente, mano, eu tô muito ruim no PC. Hoje, ontem à tarde e hoje, cara. Minhas partidas foram tudo horríveis, cara. Meu PC tá travando. A internet não tá ajudando. Olha só. Tá lagando tudo. Eita. Eita, nós. Olha aí. Tá ruim, vixe. Minha mobilidade aqui dentro do jogo tá uma maravilha. Olha aí. Do nada foi olhar pro teto. É que ele tá vendo se tá tendo... Tá caindo chuva do teto. Só pode. Aí. Tá muito ruim, mano. Minha mobilidade aqui tá horrível. Aí. Tá travando tudo. Você pode ver aí. Não sei se no vídeo vai aparecer, mano. Mas dá umas engasgadas aqui. Tem hora, cara. Que é abençoado, ó. Cadê o carinha? Será que ele caiu lá e tá vindo? Ah, já vi ele lá, ó. Meu Deus do céu. Cara. Cadê? Olha como lagou lá. Vocês viram? Desrenderizou e de repente... Aí. Peguei ele lá dentro da casa. Ele foi olhar na janela, o Zé Ruela. Não sei o que que ele foi olhar na janela. Ele tinha matado um e eu matei os dois agora. Vamos ver aqui as skins, ó. Vamos deixar eles verem aqui as skins, ó. Olha que bonito aí, ó. Olha a minha skin que legal. Olha a minha skin que legal. Gostaram? Gostaram mesmo? Gostaram? Então, ó. Faca na caveira. Bora. Aí eu tô ali fazendo o emote aí de lá. Dá-lhe um HS boneco ali. Sem capacidade. Olha lá o outro lá. Agora eu tenho pelo menos pra proteger a cabeça aqui. Buga, 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 buga. Meu Deus do céu. Cadê o carinha? Cadê o carinha? Opa, tá ali. Partiu lá pro outro lado. Epa, volta, volta. Não, vai lá, vai lá, vai. Bora lá, vamos ver. Eu tô sem colete, velho. Pra lá, trem. Olha aí como tá bugando demais, velho. Ó, tô apertando pra levantar e o boneco não levantou. Morri. Nossa. Nossa. No susto, hein? Ah, velho. Lagou demais, meu bicho. Não tá dando não. Tá muito lento, travando. Vocês viram que eu pulei. Eu tentei ficar me movimentando e o bicho ficou paradão. O emulador, velho. Essa semana, bicho, tá horrível. Essa semana. Depois dessa atualização, meu emulador ficou uma maravilha. Mas é isso aí, galera. Era só pra mostrar pra vocês aí. Nem deu de mostrar o radar. Acho que eles voltaram. Acho que eles bugaram aquele trem lá. E não tá dando certo mais não de mostrar. Mas mais era pra mostrar a skin aí do bonequinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Eu vou deitar que eu não tô nada bem, mano. Beleza? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Olha só, mano. Ficou bonito, mano. E a fama daquela que eu peguei lá no evento. Cara, essa skin é legalzinha, velho. Mas... Sei lá. Comenta aí o que você achou dessa nova skin aí. Essa bagaça aqui não funcionou. Coloquei ela. Vocês viram ali, né? E não deu radar, não deu nada. Ficou token de recompensa mesmo, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.